Salve, salve galera, aqui na voz é DJ Ale Newton, play o extraordinário CD, Asta Brutão, volume 1, ao vivo papai! Asta Brutão, som de qualidade, e aí papai, e aí concorrência? Sente só aí a sabugada! Vamos nessa! Sente só aí a sabugada! Sente só aí a sabugada! Para você curtir então, Asta Brutão, volume 1! No comando tem a Ale Newton, play! Tudo bom? Olha a pegada do DJ, embora! Mais um projeto, Leleu Sargi! Sente, 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 Yohara! Sente, 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 Yohara! Já sabe né? No comando tem um dos top DJs do Brasil, Ale Newton, play o extraordinário, o nome que todo mundo ouve! Sente, 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 & Sente, & Sente, e aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais um aí pra você, concorrência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toda força, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Som de qualidade. Quero beijar bonito, eu quero beijar também. Como se sente o meu coração, nós tanto amávamos. Quero beijar bonito, eu quero beijar também. Como se sente o meu coração, nós tanto amávamos. Beijo bonito, quero ser a minha. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou me levar, meu bem querer Me levar que assim fico louco com você Me levar, meu bem querer Me levar que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Estamos juntos e misturados Estamos juntos e misturados Estamos juntos e misturados O extraordinário Estamos juntos, galera Estamos juntos e amores Obrigado pelo carinho É só passar o Cerezão aí, curtir muito Bota no volume máximo Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá Acesse aí O site automotivo da galera Você está curtindo O CD Aça Brutão Aumenta aí vai Vamos lá Se inscreva no canal. 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 O papai chegou. E aí 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 Você está curtindo o CD Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir o volume máximo. Mixagens, você já sabe, é a Lenildo Play, o extraordinário. Bota no volume máximo, é para você curtir as melhores, as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores, as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores, as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores, as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. Diga-se aqui, Aça Brutão, volume 1, ao vivo, para você curtir as melhores do momento. É pra botar a palmo aí A concorrência fica só madona aí Encosta do lado então É a sabedão O top do bico do papagaio É som de qualidade pra você Projeto Olha a pegada, olha a pegada Do DJ É a pegada, olha a pegada E aquele forte abraço para meu parceiro Jackson Silva de São Miguel do Dona Dins Tamo junto meus brother É nóis, Alonso Pereira É pra curtir É a pegada, olha a pegada 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí